Os empresários da rede hoteleira de Cabo Frio apresentaram ao prefeito Adriano Moreno um plano de reabertura gradual das pousadas e hotéis de nossa cidade. Apelo mais uma vez ao prefeito para que amplie a representação do gabinete de crise, incluindo, entre outros, empresários e trabalhadores. Li com a maior atenção o plano elaborado e as medidas ali contidas apresentam coerência e viabilidade. Portanto, merecem ser acolhidas, dando início ao reaquecimento da nossa economia por uma das atividades mais importantes de Cabo Frio.